Vamos lá. O Lar da Esperança é uma instituição que acolhe pessoas com câncer de outras cidades e que precisam fazer o tratamento oncológico em Caruaru. O espaço que sobrevive de doações está passando por dificuldades financeiras. Inclusive, Mário, hoje é aniversário do Lar da Esperança. Então vamos dar um polinho lá com o Alex Murphy novamente ao vivo? O Alex, o principal, para a gente já começar abrindo essa tua entrada ao vivo, como é que as pessoas podem ajudar a instituição para que ela continue prestando esse serviço, que é de acolhimento, de cuidado dessas pessoas que vêm tratar o câncer aqui em Caruaru e não têm onde ficar? Olá, Renata. Muito bom dia para você novamente. Bom dia para Mário. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Manhã Cidade. Eu falo ao vivo aqui do Lar da Esperança, que funciona aqui no bairro Maurício de Nassau. Como você bem falou, hoje é aniversário aqui do Lar da Esperança, mas infelizmente está aí passando por dificuldades. E nesse momento, por exemplo, Renata, que está na Experiência Rádio Cidade e vai estar vendo, está ocorrendo aqui, acontecendo um café da manhã em comemoração aos sete anos. Os hóspedes, são cerca de 26 que estão hospedados aqui no Lar da Esperança, pessoas que vêm de outras cidades aí, dependem realmente aqui do lar, para poderem aí continuar o tratamento oncológico. E aí, essa casa aqui, o Lar da Esperança, realmente acolhe essas pessoas de bom grado aí, e para que as pessoas possam ajudar o Lar da Esperança, ele vive somente de doações, viu? Sem fins lucrativos, né? Não tem como realmente gerar renda, apenas doação. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Soraya Bezerra, ela que é administradora aqui do Lar da Esperança. Soraya, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Desde já, parabéns por esse dia. Conte para a gente como é que as pessoas podem ajudar e contribuírem aqui com o Lar da Esperança. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada por estarmos aqui presentes novamente na Rádio Cidade. E eu estou aqui, encarecidamente, pedindo também para que esse lar continue. Nós precisamos de que o coração de cada um de vocês sejam tocados. O Lar da Esperança surgiu em 2015 e sempre foi sem fins lucrativos, com filantropia, sem cunhos políticos nem religiosos. Mas, ultimamente, e com doadores, muitos doadores, doadores que nós só temos a agradecer e vem mantendo o lar, doadores de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, nós só temos a agradecer a todos eles que vieram a nos ajudar até agora. Mas, agora, o lar está passando por uma necessidadezinha, porque muitos pararam de doar. Muita gente precisando de doação, então, são divididas as doações que cada um faz. E o lar fica abalado um pouquinho. Então, a gente pede para cada um, encarecidamente, da melhor forma que puder. Do jeito que fizer, toda doação é bem-vinda, todos os alimentos são bem-vindos. Não precisam o feijão. O feijão, nós temos o doador certo de feijão, graças a Jesus. Então, não precisa. Mas o resto, e nem material de higiene. O resto, todo material de limpeza e toda alimentação precisa. O lar surgiu com o intuito de doarmos amor a estes pacientes, homens e mulheres, que nós agora acolhemos os homens também, que vêm do interior de Pernambuco fazer o tratamento de radioterapia e de quimioterapia. Esses tratamentos são feitos no Santa Águida e no CEOC. Então, eles são quem nos encaminham, estes pacientes. Sem estes hospitais, não tinham porquê de existir este lar. Então, nós somos parceiros também. E nós acolhemos eles com todas as alimentações, com um leito simples, mas acolhe, dá para dar uma descansada, um banhozinho quente, todas as alimentações. E já acolhemos muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas pessoas passaram realmente por aqui, né, Soraya? Muitas, muitas pessoas já passaram por aqui. E são pessoas gratas, que sempre passam uma mensagem, ainda depois mesmo de ter terminado o tratamento, passam mensagem agradecendo por aquele tempo que passou aqui. Então, a gente sabe que, graças a Deus, o lar funcionou até aqui e há de funcionar em nome de Jesus. Então, bora reforçar aí justamente a importância das pessoas doarem, né? Tem algum canal, por exemplo, telefone, pix, conta bancária? Temos, sim. Temos um pix que é o 23-969-968-0001-26. Também a pessoa que quiser se comprometer mais mensalmente, temos uma fichinha que cada um se torna associado e vai do coração dele, ele recebe um carnê, mas fica com o compromisso de doar mensalmente. E a partir de R$ 10,00 nós recebemos, porque de pouquinho em pouquinho o ditado antigo, a galinha enche o papo, né? E é dessa forma que o lar funciona, com as doações de corações benevolentes. Empresários, donos de supermercados, distribuidoras, pessoas que realmente têm uma condição a mais, ela também pode contribuir de forma ativa aí com o lar, né, Soraya? Temos uma fábrica, que eu não quero citar o nome, assim, para não falhar com as outras, mas tem uma fábrica que doa biscoitos, doa macarrão, o produto dele ele doa. Mas fábrica mesmo só tem essa, mas temos outros empresários que doam também. Então, eu não quero falar o nome de nenhum, para poder não esquecer de nenhum e ser injusta. Mas tem muitas pessoas que ajudam, mas a gente está precisando mais um pouquinho, porque o lar cresceu. O lar cresceu, nós acolhemos os homens também, veja, são 26 pessoas, mas na hora do almoço, então essas 26 duplicam, vão para 50, porque as pessoas que estão lá no hospital vêm também almoçar aqui. Então, nós acolhemos essas pessoas que não têm onde almoçar, ou então vão almoçar com a quentinha, ou num barzinho de lado do hospital, então nós acolhemos essas pessoas também. Então, são muitas refeições servidas, então para isso a gente precisa de pessoas que nos ajudem de qualquer maneira, de todo jeito, até como voluntários também, nós acolhemos também, nós temos voluntários aqui de psicologia, até de rei que temos também. Mas a gente precisa de tudo. Para a alimentação. É a alimentação, exatamente. Senhora, eu gostaria que você repetisse aí pausadamente, novamente, o PIX, já que tudo, a maioria hoje é por PIX, uma doação mais imediata, vamos dizer assim, repetisse novamente aí o PIX. O PIX, 23-969-968-0001-26. É o PIX do Lar da Esperança, que é o CNPJ. É o CNPJ. 23-969-969-968-0001-26. Ok, então. Soraya, muito obrigado, viu, por sua participação. Eu que agradeço vocês mais uma vez, tá? Tudo de bom, bom dia. Obrigado de coração, parabéns aí. Feliz aniversário aí, pelo Lar da Esperança. Fé com o ano, né? Graças a Deus. Isso mesmo, parabéns. Renata, Mário, né? É isso, que as pessoas possam realmente serem solidários, né? Com o Lar da Esperança. Atualmente são atendidos aqui 26 pessoas, pessoas que vêm de outras cidades, né? Fazerem tratamentos contra o câncer aqui em Caruaru. E depende realmente desse apoio aqui que essa casa oferece. E a casa realmente precisa de doações para que esse atendimento continue e não acabe. Renata, Mário. Perfeito, Alex. Obrigada, né? E um abraço para a Soraya, né? Que toma conta disso tudo. Aí é uma causa que ela tem de vida. E ajudou muita gente. Porque você imagina, né? As pessoas não ter... O tratamento é feito em Caruaru, mas não tem onde ficar, Mário. E aí essas pessoas ficaram se deslocando, né? Das suas cidades para cá. Então, Lar da Esperança acolhe essas pessoas. Inicialmente eram só mulheres. E aí as pessoas... E aí as pessoas...